De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão Os seus pais não queriam pra mim você conversar E proibiu até de nas ruas nós dois se encontrar Os seus pais não queriam pra mim você conversar E proibiu até de nas ruas nós dois se encontrar Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou E nós não podemos conversar O tempo se passou E nós não podemos conversar De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão De hoje em diante posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão Os seus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até de nas ruas nós dois se encontrar Os seus pais não queriam Pra mim você conversar E proibiu até de nas ruas nós dois se encontrar E proibiu até de nas ruas nós dois se encontrar Para um deserto além Onde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despedir de mim E na sua boca eu beijei Não vá embora Não me faz chorar Não vá embora Não me faz chorar O tempo se passou E nós não podemos conversar O tempo se passou E nós não podemos conversar E nós não podemos conversar Sentado na praça da igreja Vejo seu rosto lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia O luxo, riqueza e alegria Nem se lembra deste jovem sofredor Um que sofre implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Um juro de Ana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rosto lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda mordomia O luxo, riqueza e alegria Nem se lembra deste jovem sofredor Um que sofre implora o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Eu sou um juro de Ana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Por isso peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu resolvi não vendo mais a minha casa Eu não preciso dar por um preço qualquer O que adianta eu vender a minha casa Se a mulher que eu amava foi embora e não me enquer Já decidi, vou tirar aquela placa E esquecer aquela ingrata E seja lá o que Deus quiser Não vou vender Eu não disfarço do que é meu por qualquer preço Se eu fizer isso alguém vai ver que não mereço A confiança que o homem deve ter Não vou vender Não vou vender Tirei até aquele anúncio dos jornais Já decidi em minha casa não vendo mais O que eu preciso é de amor para viver Eu resolvi não vendo mais a minha casa Eu não preciso dar por um preço qualquer O que adianta eu vender a minha casa Se a mulher que eu amava Se a mulher que eu amava foi embora e não me enquer Já decidi, vou tirar aquela placa E esquecer aquela ingrata E seja lá o que Deus quiser Não vou vender Não vou vender Eu não disfarço do que é meu por qualquer preço Se eu fizer isso alguém vai ver que não mereço A confiança que o homem deve ter Não vou vender Não vou vender Não vou vender Tirei até aquele anúncio dos jornais Já decidi em minha casa não vendo mais O que eu preciso é de amor para viver Não vou vender Tirei até aquele anúncio dos jornais Eu não disfarço do que é meu por qualquer preço Se eu fizer isso alguém vai ver que não mereço A confiança que o homem deve ter Não vou vender Tirei até aquele anúncio dos jornais Já decidi em minha casa não vendo mais O que eu preciso é de amor para viver Amigo ouça bem estou sofrendo Já não aguento essa minha solidão Ela fugiu numa raioca escorre de prata Aquela ingrata ela feriu meu coração Tenho certeza que agora está amando Não está lembrando nem do filho que deixou A única pista que eu tenho é que ela estava Abastecendo e um homem lhe abraçava Num alto posto um amigo me encontrou Não sei o que fazer A mulher que eu amava foi embora O que me resta é a saudade de outrora Se ela volta meu amigo eu não sei Uma raioca escorre de prata Levou meu amor de uma vez Teve alguém que lhe viu Abasteceu depois saiu Ó amigo eu juro que pra onde eu não sei Tenho certeza que agora está amando Não está lembrando nem do filho que deixou A única pista que eu tenho é que ela estava Abastecendo e um homem lhe abraçava Num alto posto um amigo me encontrou Não sei o que fazer A mulher que eu amava foi embora O que me resta é a saudade de outrora Se ela volta meu amigo eu não sei Uma raioca escorre de prata Uma raioca escorre de prata Levou meu amor de uma vez Teve alguém que lhe viu Abasteceu depois saiu Ó amigo eu juro que pra onde eu não sei Não sei Não sei o que fazer A mulher que eu amava foi embora O que me resta é a saudade de outrora Se ela volta meu amigo eu não sei Uma raioca escorre de prata Levou meu amor de uma vez Teve alguém que lhe viu Abasteceu depois saiu Ó amigo eu juro que pra onde eu não sei Teve alguém que lhe viu Abasteceu depois saiu Ó amigo eu juro que pra onde eu não sei Quatro horas da manhã Me acordo e não durmo mais Sem dormir fico pensando Em tudo que ficou pra trás Levanto e abro o guarda-roupa Vejo coisas que você esqueceu de levar Sinto o perfume do seu casaco de pele Na secretária eletrônica Uma voz dizendo espere Ponha o vinho no gelo Que eu volto pra jantar No travesseiro vejo as manchas Do batom de sua boca De repente bate uma saudade louca Um desejo, uma vontade de te amar Nessa hora me dá um aperto no peito Olhos lágrimando, choro, não tem jeito Em lembrar que um dia tira um grande amor Eu preciso encontrar quem eu amo E um dia partiu Deixando em meu peito um grande vazio E o meu coração transpassado de dor Levanto e abro o guarda-roupa Vejo coisas que você esqueceu de levar Sinto o perfume do seu casaco de pele Na secretária eletrônica Uma voz dizendo espere Põe o vinho no gelo Que eu volto pra jantar No travesseiro vejo as manchas Do batom de sua boca De repente bate uma saudade louca Um desejo, uma vontade de te amar Nessa hora me dá um aperto no peito Olhos lágrimando, choro, não tem jeito Em lembrar que um dia tira um grande amor Eu preciso encontrar quem eu amo Eu preciso encontrar quem eu amo E um dia partiu Deixando em meu peito um grande vazio E o meu coração transpassado de dor E o meu coração transpassado de dor Nessa hora me dá um aperto no peito Olhos lágrimando, choro, não tem jeito Em lembrar que um dia tira um grande amor Eu preciso encontrar quem eu amo E um dia partiu Deixando em meu peito um grande vazio E o meu coração transpassado de dor Eu preciso encontrar quem eu amo Olha, não dá mais certo a gente viver nessa casa Você pra mim há tempo já perdeu a graça Não me interessa mais sentir o seu calor Olha, é bem melhor a gente acabar de uma vez Porque pra dois não dá pra dividir pra três Acho melhor você procurar outro amor Olha, será se você não sentir vergonha fala De saber que está saindo com o cara E esse mesmo também tem outra mulher Nessas alturas Entre esse jogo fica feio pra nós três Acho melhor a gente acaba de uma vez Siga seu rumo e vá viver com quem quiser Quando a dor se acaba Não precisa querer lamentar Viver chorando e implorando pra voltar Isso pra mim não tem mais cura Isso pra mim não tem mais cura Não tem jeito O que nos resta É cada um procurar o seu caminho Viva a sua vida que eu vou viver sozinho Vivendo só Assim eu vivo do meu jeito Olha, será se você não sentir vergonha fala E se você não sentir vergonha falha E se você não sentir vergonha falha E esse mesmo também tem outra mulher E esse mesmo também tem outra mulher Essas alturas Entre esse jogo fica feio pra nós três Acho melhor a gente acaba de uma vez Siga seu rumo e vá viver com quem quiser Quando o amor se acaba, não precisa querer lamentar Viver chorando e implorando pra voltar Isso pra mim não tem mais cura, não tem jeito O que nos resta é cada um procurar o seu caminho Viva sua vida que eu vou viver sozinho Vivendo só, assim eu vivo do meu jeito Quando o amor se acaba, não precisa querer lamentar Viver chorando e implorando pra voltar Isso pra mim não tem mais cura, não tem jeito O que nos resta é cada um procurar o seu caminho Viva sua vida que eu vou viver sozinho Vivendo só, assim eu vivo do meu jeito Viva sua vida que eu vou viver sozinho Eu hoje vou chegar de madrugada Não quero saber de nada, vou chegar de cara cheia Quero afogar essa paixão, dar uma deus na solidão Que por dentro me incendeia Sofri, já sofri, já sofri, já sofri, já chorei tanto Por quem não me deu valor Se me encontrar caído nas calçadas, em laudas madrugadas Pode deixar que eu escrevo do amor Quando a gente ama e não vive junto A mulher amada, é amor dividido É amor dividido na mesma estrada É viver sofrendo por quem não lhe quer Vou me libertar dessa tal solidão Dessa paixão malvada Vou chegar em casa só de madrugada Se eu bebo e choro é por essa mulher Música Música Eu hoje vou chegar de madrugada Não quero saber de nada, vou chegar de cara cheia Quero afogar essa paixão, dar uma deus na solidão Que por dentro me incendeia Sofri, chorei, penei pelos cantos Já sofri, já chorei tanto Por quem não me deu valor Se me encontrar caído nas calçadas, em laudas madrugadas Pode deixar que eu escrevo do amor Quando a gente ama e não vive junto A mulher amada, é amor dividido na mesma estrada É viver sofrendo por quem não lhe quer Vou me libertar dessa tal solidão Dessa paixão malvada Vou chegar em casa só de madrugada Se eu bebo e choro é por essa mulher Quando a gente ama e não vive junto A mulher amada, é amor dividido na mesma estrada É viver sofrendo por quem não lhe quer É viver sofrendo por quem não lhe quer Vou me libertar dessa tal solidão Dessa paixão malvada Vou chegar em casa só de madrugada Se eu bebo e choro é por essa mulher Quando a gente ama e não vive junto A mulher amada, é amor dividido na mesma estrada É viver sofrendo por quem não lhe quer Vou me libertar dessa tal solidão Dessa paixão malvada Vou chegar em casa só de madrugada Se eu bebo e choro é por essa mulher Se eu bebo e choro é por essa mulher Alô Nete, alô Paulo Que bom abraço do cantor Francis Moura O maranhense apaixonado Amigo, sente aqui nessa cadeira Não me estou de brincadeira Preciso desabafar Fique um pouquinho do meu lado Eu estou desesperado Desse jeito não vou aguentar Estou à toa, estou sentado nessa mesa Entre goles de cerveja Eu estou me consumindo Amigo, é grande esse meu fracasso Por favor, dito que faço Fico um pouco aqui comigo Agora é com você, meu amigo Edivan Cardoso Amigo, eu posso até imaginar Dá pra ver no seu olhar O que você está passando Admiro um cara como você Nunca vi você beber Hoje lhe vejo chorando Amigo, vou lhe dar um parecer Se ela não quer mais te ver Não adianta insistir O conselho que eu vou dar pra você Essa mulher pode esquecer Existem muitas por aí Valeu Francis Moura! Sendo assim, amigo, então vamos beber É bom lembrar que amanhã é outro dia Não vou mais olhar pra trás pra não sofrer Minha cabeça é minha estrada, é um brinquilha Eu também já sofri a mesma dor Já tive um grande amor na minha vida Amigo, eu sinto pena de você Mas vê se para de sofrer Não vale a pena chorar pra mulher bandida Amigo, sente aqui nessa cadeira Não me estou de brincadeira Preciso desabafar Henrique, um pouquinho do meu lado Eu estou desesperado Desse jeito não vou aguentar Estou à toa, estou sentado nessa mesa Entre goles de cerveja Eu estou me consumindo Amigo, é grande esse meu fracasso Por favor, diz o que faço Fica um pouco aqui comigo Amigo, eu posso até imaginar Dá pra ver no seu olhar O que você está passando Admiro um cara como você Nunca vi você beber Hoje lhe vejo chorando Amigo, vou lhe dar um parecer Se ela não quer mais te ver Não adianta insistir O conselho que eu vou dar pra você Essa mulher pode esquecer Existem muitas por aí Valeu, Francis Moura! Sendo assim, amigo Então vamos beber É bom lembrar Que amanhã é outro dia Não vou mais olhar pra trás Pra não sofrer Minha cabeça, minha estrada É o meu guia Eu também já sofri a mesma dor Já tive um grande amor Na minha vida Amigo, eu sinto pena de você Mas vê se para de sofrer Não vale a pena Chorar pra mulher bandida Sendo assim, amigo Então vamos beber É bom lembrar Que amanhã é outro dia Não vou mais olhar pra trás Pra não sofrer Minha cabeça, minha estrada É o meu guia Eu também já sofri a mesma dor Já tive um grande amor Na minha vida Amigo, eu sinto pena de você Mas vê se para de sofrer Não vale a pena Chorar pra mulher bandida